Olha o Jesus, olha aqui rapaz, do lado da gente, acelera Celso, acelera isso aí Celso, acelera, acelera aí que senão vai dar ruim, só Jesus mesmo, meu pai amado, o negócio tá feio, tá atacando a gente cara, ela voltou pra atacar a gente aí, tá vendo? Já tomei dois remédios de pressão cedo, agora tem que tomar mais uns quatro, não passa nem uma internet naquele lugar, tem que tirar a agulha, a agulha tá doido, entendeu? Aí ó, ela querendo atacar a gente, acompanhando a gente, meu Deus do céu! Ela porrou o barco de novo, deu outra porrada no barco de novo, entendeu? Não é possível, é a mesma baleia!